Caixa Seguridade, CXSE3, fez IPO no início do ano passado. Esse é o nosso assunto de hoje. Afinal de contas, como prometido no podcast onde falamos sobre Brasil Seguridade e sobre Porto Seguro, vamos então mostrar para vocês quais são os pontos positivos e negativos desse negócio. Eu, Patrícia Rossari, e meu chefe, Daniel Nigri, analista, CNPI e também fundador do Dica de hoje. Bom dia, chefe. Bom dia, Pathy. É sempre um prazer estar aqui. Depois de uma semaninha que a gente acabou fazendo os podcasts separados, mas é sempre muito bom a gente poder falar sobre as empresas da Bolsa e sempre desmiuçando bem, como a gente costuma fazer. Exatamente. E na semana retrasada, então, nós havíamos falado sobre a Porto Seguro, mostramos os pontos positivos e, claro, também a dependência do seguro alto, o que isso significava para a empresa, o que eu acredito como analista de negócios e o que o meu chefe como analista de mercado acredita em termos de projeção qualitativa e quantitativa, os riscos que existem também, tanto em Porto Seguro quanto em Brasil Seguridade, em Brasil Seguridade devido justamente aos contratos e é por aqui que eu quero começar. Afinal de contas, quando se fala em caixa e seguridade, dois pontos são muito importantes e eles se destacam na maior parte das análises que a gente encontra aí pelo mercado. Por quê? Primeiro, porque vem a mão invisível do Estado. Nossa, mas é muito perigoso, estatal nem pensar. E um outro ponto que vem justamente do direito exclusivo que a companhia possui até 2050, que é renovável por períodos sucessivos de mais 35 anos, onde, então, ela tem o direito de acessar essa base de clientes da Caixa e, obviamente, também de explorar economicamente a marca, o que, sim, significa bastante. E aqui entram também a rede de agências próprias e aqui entram revendedores lotéricos, aqueles correspondentes bancários que você encontra por aí, o Internet Banking, Caixa Eletrônico e também outros canais diversos de distribuição. E, então, vem aquela velha pergunta. Nossa, mas será mesmo que esse risco estatal, ele já está precificado no negócio? Essa é uma pergunta muito recorrente. Outro ponto também diz respeito a preço. Claro, é sempre muito importante falar sobre ele. Afinal de contas, no IPO, a empresa movimentou cerca de 5 bilhões de reais, ficou dentro da faixa indicativa, a faixa indicativa ia de R$ 9,33 até R$ 12,67. Ela saiu em R$ 9,67 e, hoje, a cotação dela está mais baixa do que na época do IPO. Então, eu acho que podemos começar por essa pergunta. Realmente, o fato dela ser estatal é um risco grande compensado por essa questão dos contratos? E vamos falar também, daqui a pouquinho, sobre os resultados. Mas eu acho importante a gente começar por aí, chefe. Isso mesmo. Eu acho até que a gente pode ainda voltar uma casinha antes para a gente falar sobre a questão do novo mercado. Porque eu acho que se a gente comparar, por exemplo, a Caixa Seguridade com a BB Seguridade, que a gente falou no outro dia, que eu acho que essa é a principal questão, as duas têm a questão estatal. Uma da Caixa Econômica e a outra do Banco do Brasil. Então, se a pessoa investe em BB Seguridade, não investe em Caixa Seguridade por causa do risco estatal, não tem nada a ver. Então, ou a pessoa aceita investir, ela pode investir nas duas, ou ela não investe com risco estatal e aí não investe em nenhuma das duas. Então, eu não vejo como a pessoa possa investir em uma e não investir na outra por causa do risco estatal. Mas tem uma questão que é interessante com relação ao novo mercado, porque a BB Seguridade, quando abriu o capital na Bolsa, ela fez ali um IPO que ela colocou 66 ou 67% de ações do Banco do Brasil. Quer dizer, o controlador continuava sendo o Banco do Brasil com esse percentual e o resto era Free Float. E a Caixa Seguridade, ela fez uma abertura de capital em que 82,75% das ações continuam sendo da Caixa Econômica e só 17,25% é Free Float. A primeira coisa que chama atenção aqui é o seguinte, uma canetada é mais fácil numa empresa que só tem um Free Float mais baixo de 17,25%. Seria, por exemplo, um fechamento de mercado da forma mais tradicional possível ou não, se bem que isso é difícil acontecer agora que a empresa acabou de abrir capital. Mas a gente sabe que tem eleições, as coisas mudam e etc. A segunda coisa é com relação à própria regra do novo mercado, né? Porque todo mundo que olha aí qualquer videozinho no YouTube já deve ter visto que novo mercado mínimo é 25%. É 25%, mas tem alguns asteriscos ali na lei e isso que é legal, a gente ficar sempre lendo os asteriscos. Sempre tem, sempre tem. Então, quer dizer, como é uma empresa muito grande, se eu não me engano a CSN Mineração também conseguiu a mesma coisa, o próprio Carrefour por um tempo conseguiu a mesma coisa, é o seguinte, como é uma empresa muito grande, ela, na verdade, essa questão dos 25% é para você garantir uma liquidez necessária. Então, o que a empresa faz? A empresa, ela ou contrata um formador de mercado ou ela garante, pelo menos, se eu não me engano, agora é 25 milhões de negociação média diária. Então, se tiver esse número, você pode ter entre 15% e 25% de free float. Então, tem aquele asterisco na lei, vale a pena sempre a gente começar por aí. Esse talvez seja um risco que é um pouquinho maior aí para o lado da Caixa Seguridade em relação à BB Seguridade. Com relação à questão estatal, sinceramente, eu não vejo como você comparar uma a outra e tirar o risco estatal de uma e colocar na outra. Então, acho meio inócuo isso. Se você quiser comparar a Caixa Seguridade, talvez com a Porto Seguro, aí tudo bem, você poderia colocar isso na conta. Mas aí eu já acho que são empresas muito diferentes. Como a gente vai ver aqui, e como a gente falou na última live, eu já acho que são empresas, embora sejam seguradoras, já são empresas diferentes. E aí, eu acho que depois a gente pode passar para a estrutura societária da Caixa Seguridade, que é interessante e é muitíssimo parecida com a da BB Seguridade, com a diferença, como você falou, que os contratos vencem muito mais para frente. Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque muita gente acredita que o perfil não é tão importante, o perfil do investidor não é tão importante, que ele precisa ir se adaptando e mudando. Só que tem algumas coisas que eu acho importante a gente respeitar. Por exemplo, quando tu fala, ah, free float só tem x% é muito mais fácil da Caixa Seguridade, por exemplo, numa canetada acabar fechando capital, ou enfim, adotando outras estratégias. E tu já me conhece, obviamente, há alguns anos. Eu não acho que isso vai acontecer, tá, pessoal? Não, claro que não, claro que não. Mas eu estou falando no sentido, assim, de como é importante você avaliar essa questão de gestão, essa questão de estruturação, porque vai muito de encontro àquilo que tu acredita ser importante dentro de um negócio. Eu, por exemplo, como investidora, eu não gosto muito de empresas onde o controlador, ele está muito, muito forte dentro dessa composição. Então, eu acho que tem que ter um limite aí de poder. Eu sei que tem gente que pensa diferente, porque, ah, se o controlador tem lá 80, 85%, é porque, ah, é o olho do dono que engorda o boi. Eu sou mais avessa. Eu acho que quanto mais pulverizado e quanto mais cabeças tu tiver pensando e quanto mais condições tu tiver de tomar decisões diferentes para cenários diferentes, melhor. Então, essa questão que o Daniel está falando, ela é, sim, muito importante, essa questão de estrutura, essa questão do quanto, de fato, representa essa mão incrível do Estado. Em relação a isso... Isso aí a gente pensa diferente, não vai ter, já. Exatamente. A gente pensa diferente em muita coisa e eu acho que isso é muito importante. É muito importante porque, assim, a gente escuta um ao outro, assim, a gente vai evoluindo, a gente muda ou não de opinião, a gente vai aprendendo, né? Isso é sempre o mais importante. Em relação a... Na minha visão, assim, a economia brasileira ainda não está pronta para empresas com capital pulverizado, salvo raríssimas exceções. E eu sei que você gosta de uma que é a Renner, mas, ok, a empresa que tem capital pulverizado no Brasil tem que ter, por exemplo, tem que ter um monte de coisa, mas isso é tema para outro podcast. Eu gosto muito de empresa com controlador. Eu acho que tem muita empresa boa que é mal precificada e tem muita empresa ruim que é bem precificada justamente por essas variáveis que, no meu ponto de vista, já são antigas demais para se manter. Mas, enfim, como tu disse, é assunto para outro podcast. Vamos falar, então, dessa questão que tu acabou comentando no final da tua fala sobre a estruturação, a composição. O que é importante a pessoa ficar atenta, então? Então, a grande questão é a seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. E aí a gente vai acabar entrando na UIS, que hoje em dia parece que ela não tem nada a ver com a Caixa Seguridade, mas ela tem tudo a ver. Ela teve um IPO lá atrás, de uma empresa chamada Parco Retoura, que era a Parc 3, que hoje é a UIS. Essa empresa, ela tinha contrato com a Caixa, e ela operava o mercado de balcão da Caixa, dos correspondentes bancários, etc. Então, ela tinha o controle sobre todos os produtos e ela ganhava comissão sobre esses seguros que eram vendidos lá dentro da Caixa. A Caixa Seguridade é uma empresa que iniciou as operações dela em 2015. Em 2017, a Caixa Econômica avisou que ela não iria renovar o contrato que terminava da UIS em 2021, que foi isso que aconteceu ano passado e que está fazendo as receitas da UIS caírem tanto, por exemplo. Só que assim que a Caixa avisou isso, a UIS já caiu de R$ 23 para R$ 6. Na época, era Parco Retoura, era Parc 3. Mas vamos voltar para a Caixa. O que que era, qual era o grande objetivo da Caixa? Obviamente, ganhar mais dinheiro. Não tem outro motivo da empresa falar que ela não vai renovar o contrato e ela vai, enfim, abrir uma empresa nova para procurar novos parceiros para conseguir, enfim, fazer essa operação dentro dos correspondentes bancários dela. Então, o que a Caixa fez foi assim, ela esperou terminar o contrato, está dentro da lei, né? Alguns podem achar que é sacanagem, outros não, mas, enfim, está dentro da lei, está dentro do contrato, ela podia fazer isso. Aí, ela fez uma licitação, tá? E dentro dessa licitação, ela dividiu em cinco partes o balcão dela de negócios. Então, ela tem lá o segmento de vida prestamista, previdência privada, que quem ganhou foi a CNP, tá? Que é aquela empresa que era também controladora lá da Parco Retoura. A parte habitacional residencial, quem ganhou foi a Tóquio Marino e Seguradora. Isso. A parte de capitalização, quem ganhou foi a Ecatur. Serviços de assistência, quem ganhou foi a Tempo. E a parte de consórcio também foi a CSN Assurance, né? Então, essas empresas, elas têm uma participação nesses produtos e a caixa entra como 49,99% das ações ordinárias, da mesma forma como é o BB Seguridade. Então, o método de contabilização já fica igual, porque é pela equivalência patrimonial, por exemplo, e a participação econômica da caixa. Tirando a parte da vida prestamista, previdência privada, todas as outras são 75%, exatamente igual a BB Seguridade. Então, qual a grande diferença? A grande diferença é que os contratos da BB Seguridade foram assinados em 2012. E os contratos dessas empresas que ganham a licitação agora foram assinados em 2021. Então, o período que a gente tem para jogar na perpetuidade a caixa de seguridade é maior do que o da BB Seguridade. Logo, a gente tem condição de precificar para cima a caixa econômica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala da BB Seguridade, a gente está falando de uma companhia que já é a líder do setor de seguros, vida, previdência e etc. aqui no Brasil, até porque ela tem muitas agências. E a caixa econômica é o terceiro. Então, eu sei que tem muita gente que gosta de investir no maior, mas qual que tem mais potencial de crescimento? O que tem mais potencial é o terceiro lugar. Não é o primeiro. O primeiro é mais difícil de se manter do que o terceiro conseguir crescer, por exemplo, o recito. Então, eu acho que isso explica um pouquinho esses múltiplos um pouco mais esticados na caixa de seguridade. Esses dois pontos, os contratos mais longos e o fato dela ser a terceira, logo, ela tem potencial de atingir uma quantidade maior de negócios e de receita. Ela tem um percentual de crescimento de receita colocado ali nos nossos modelos um pouco maior do que a da BB Seguridade. E isso, como o Daniel falou, diretamente ligada a essa questão de que você vai olhar essa previsibilidade de contrato e, claro, entra muito também a questão de percepção. Ou é uma empresa que pode pagar muito dividendo. Isso foi muito, muito falado na época do IPO. Essa precificação se dava também na percepção de que se você tem uma maior previsibilidade de receita devido a esses contratos mais longos. Você tem também condições, visto que é uma empresa que não necessariamente vai fazer grandes investimentos em inovação, em tecnologia. Faz, mantém, óbvio. Tem a necessidade de aplicações para crescimento, para ganho de mercado, mas já tem uma capilaridade muito grande que vai ajudar, então, nesse upside que pode vir a acontecer, dado que ela tem ainda mercado para tomar dessa concorrência e, se fizer da maneira certa, pode, de fato, acontecer. Esses dividendos, antes da gente falar sobre os últimos resultados, que não foram, assim, tão bons e foram, sim, menores do que o mercado esperava. Mas essa questão de dividendos, porque, afinal de contas, a gente falou isso lá na BB Seguridade, essa previsibilidade que acaba acontecendo, ela também é justificada quando se fala nessa precificação maior dos indicadores na Caixa Seguridade? É, então, a Caixa Seguridade aqui, se você observar o histórico dela de dividendos, é uma empresa, como eu falei, ela está desde 2015 que ela já existe. Então, ela paga dividendos para a Caixa Econômica, embora ela não tivesse capital aberto na Bolsa. Nesses últimos dois anos, ela tem pago um payout de 90%, que é até maior do que os 80% lá da BB Seguridade. Então, por exemplo, em 2021, somando o valor que foi pago em novembro com esse agora de abril de 2022, que vai ser pago no dia 29 de abril, a gente tem 54 centavos no total. 54 centavos, uma ação que está valendo R$ 8,00 e pouco, a gente está falando de uns 6% de yield. Aí você vai olhar a BB Seguridade, e a BB Seguridade está pagando alguma coisa em torno de R$ 0,90 a cada semestre, dá R$ 1,80 dividido por R$ 26,00, deve dar R$ 1,7, por exemplo. Então, daí você já percebe que a Caixa Seguridade está com um pequeno ágio em relação ao BB Seguridade, por causa daqueles dois motivos que a gente falou antes. Mas ela tem, claro, muito potencial para manter esse payout, manter um payout acima de 80%, na minha visão, é muito tranquilo para a Caixa Seguridade, assim como para a BB Seguridade, porque são empresas que não precisam fazer muitos investimentos. Ela tem parceiros que são majoritários nas ordinárias e que eles acabam fazendo mais esses investimentos, mas mesmo eles não precisam fazer tantos investimentos assim também. A grande questão é o que a Caixa Econômica tem hoje? A Caixa Econômica hoje tem as agências e são... Eu até tinha o número aqui, mas ainda tem... Eu não vou achar agora aqui. As agências, aí depois ainda tem as... Ah, tem aqui, ó. 4 mil agências e postos de atendimentos, aí tem mais de 13 mil casas lotéricas que funcionam como correspondente bancário da Caixa, mas quase 9 mil correspondentes bancários além das casas lotéricas, né? Então, ela tem muitos lugares que ela pode vender. Exatamente. Essa capilaridade é importante. Então, talvez vá ter cidade aí no interior que, cara, se você quiser um seguro, você vai ter que pegar o da Caixa Seguridade, entendeu? Não tem... Não vai ter outra opção. A única coisa que você tem lá que tem a ver com o banco é a lotérica que tem nessa cidade. Então, é uma capilaridade que acaba sendo interessante também e que eu gosto bastante. Tem uma outra parceria que ainda é pequenininha que eu acabei não falando que é a parceria com o Banco Pan. Porque qual é a grande diferença da Caixa Seguridade com relação à BB Seguridade? A BB Seguridade tem a corretora dela. E a Caixa Seguridade não tem a corretora dela. Então, o que que ela... Quer dizer, ela até tem aqui a Caixa Corretora, mas ela é pequena. E aí, ela faz uma parceria com o Banco Pan. E aí, a Pan Corretora, ela já tem algum resultado aqui e atua os seguros também, que é T-O-O Seguros. Também já está trazendo algum resultado também em parceria com o Banco Pan. Que aí, ela começa a usar o Banco Pan também como correspondente. Não é correspondente, é como balcão de venda de seguros também. Mas só que ainda é muito pequenininho. Para você ter uma ideia, as receitas operacionais no quarto trimestre foram 727 milhões. A soma dessas duas deu só 22,8 milhões. Então, é 2 ou 3% só do total. Vou começar agora a falar do resultado de 2021 e deixar aquelas outras perguntas. Afinal de contas, sempre que a gente vai fazer um podcast, eu falo com o pessoal que é mais assíduo lá no meu Instagram. Cito qual é o podcast que a gente vai fazer e aí eles mandam aquelas perguntas mais diretas. Mas antes das perguntas, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do quarto trimestre. Eu tinha comentado antes que ele veio com as expectativas que o mercado tinha, mas isso, veja bem, não significou que as grandes corretoras, os bancos como um todo, quem recomenda a ação, mudasse, trocasse o tipo de indicação que tinha sobre o ativo. E isso por quê? Porque acredita-se, num primeiro momento, que a base comparativa do quarto trimestre de 2021 ao trimestre de 2020 estava um pouco complicada, digamos assim, principalmente por alguns programas de subsídio do governo que aconteceram lá no quarto trimestre de 2020, principalmente o Pronamp. Então, isso fez com que aquela variação anual negativa, que foi devido justamente a esse segmento prestamista, então, mais de 40% na variação anual, então, queda dos prêmios emitidos ali na casa dos 9%, devido justamente a esse impacto do prestamista, poderia ter assustado mais do que assustou. Mas o mercado entendeu que essa base comparativa estava prejudicada. Então, vamos começar por aqui. De fato, foi um fraco desempenho que ela teve no quarto trimestre de 2020. Tu enxerga dessa maneira? É, eu não vejo dessa maneira. Na verdade, o que acontece é que ela passou por uma modificação nesse último ano, porque, como eu falei antes, a UIS, que tinha os contratos, ela deixou de ter. Então, agora, o que acontece? ela tem uma receita que é dividida em três partes, na verdade. Você tem resultado de investimento e participação societária, isso não mudou muito, isso inclusive cresceu legal, cresceu de 320 milhões para 366 milhões, por exemplo. Então, esse aí é um dado que é interessante. Aí você tem a receita líquida de corretagem era zero, porque o balcão era da UIS, e esse valor foi para 343 milhões. Então, esse é um número que é interessante. E aí, como é que a Caixa Seguridade ganhava dinheiro? Ela ganhava pela receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca. Isso. Então, a Caixa Seguridade ganhava essa rede de distribuição e uso da marca, a UIS ganhava parte dela pela venda dos produtos, e agora, o que vai acontecer? Essa receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca vai reduzir, e a receita líquida de corretagem vai começar a entrar para a Caixa Seguridade também. Então, teve uma inversão aí. Enquanto antes ela recebia mais pelo acesso à rede de distribuição, porque ela tinha um parceiro que era a UIS, que antes era par corretor, agora ela recebe diretamente pela líquida de corretagem. Então, na minha visão, na hora que você soma os dois, você passa a ter 360 milhões de receita contra 237 no quarto trimestre. Aí some um pouco esse número que você fala. Entendeu? Então, eu acho que é uma falha de análise das pessoas, porque, na verdade, como teve uma mudança da forma como é encarado o negócio, você teria que somar as duas receitas, essas duas adicionais. Pelo menos da minha visão. Sim. E esse ponto de que, no ano, ela conseguiu performar razoavelmente, mesmo considerando que as contribuições previdenciárias deram um recuo, um recuo não, mas elas cresceram menos do que no restante do ano no quarto trimestre de 2020. No quarto, no quarto trimestre, o crescimento foi de, se eu não me engano, ali 2,9, 3%, enquanto no ano ela conseguiu bater aí mais de 28% de crescimento no acumulado dos dois meses. Bom, reduziu o caixa de poupança também no quarto trimestre. E aí vem essa questão importante. Isso tende a continuar? As pessoas se perguntam, poxa, mas será que esse é de fato um segmento que pode vir a performar um pouco pior do que 2021 agora, em 2022? Será que essa estabilidade ela vai, na verdade, ser um resultado positivo ou vamos ver uma retomada aí nesses números? Então, vamos lá, vamos pensar, então, agora para 2022. A gente sabe que a renda real do trabalhador está caindo, a gente sabe que, embora tenha a criação de vagas de emprego, são vagas que pagam menos e a gente está vendo a inflação. Então, é normal em cenários de inflação a gente ver uma poupança menor. logo, a gente deve ver menos contribuições na parte de vida e previdência. Mas, se a gente não olhar o resultado da caixa, da caixa de seguridade, porque já está com equivalência patrimonial, se a gente olhar dentro o resultado daquela caixa, vida e previdência, o que a gente vai ver aqui? a gente vai ver que o resultado financeiro, por exemplo, do quarto trimestre, já bateu 102 milhões de reais, enquanto no terceiro foi 53 milhões, por exemplo. Então, você já começa a ter um aumento no resultado financeiro. Então, a minha visão é a seguinte, a parte operacional da parte de previdência, exatamente o que a gente falou lá no Banco do Brasil, ela deve diminuir, mas a parte financeira vai acabar crescendo. Então, uma coisa compensa a outra, pelo menos, na minha visão, uma coisa compensa a outra. Pode não ter o crescimento esperado de uma empresa de seguro, mas pelo menos uma coisa compensa a outra. Mas, quando a gente passa para o total aqui, vamos ver aqui, caramba, não tem aqui. Ah, CNP Seguros Holdings 111, a Holdings XS, engraçado, não aparece aqui no total o XS2, que é a caixa vida e previdência. Bom, lucro líquido do exercício 368 milhões, eu vou ter que olhar aqui direito, aí eu olho aqui direito, porque eu queria ver se ele é muito relevante ou não para o total. Sim, a questão é que se tu pensar em 2022, a ideia é que pelo menos parte do mercado comprou sim a ideia de que é possível que ela consiga alcançar números ainda melhores, porque ela vem mudando essa estrutura, ela vem ajustando as operações, ela vem com novas estratégias de execução para justamente fazer um melhor aproveitamento dessa capilaridade e com isso, claro, inevitavelmente, aumentando esse volume e com mais eficiência, ela conseguiria então apresentar números ainda melhores e aí entra aquela questão que o Daniel comentou que é muito mais lógico você conseguir enxergar, ou pelo menos o mercado conseguir enxergar um possível upside em uma empresa que está no terceiro, conseguir ganhar alguns pontos aí do mercado do que uma empresa que já domina o mercado, que já é a maior do mercado, conseguir então ganhar esses pontos, digamos assim, pelo menos num curto espaço de tempo. É bom lembrar também que como a gente já falou dos dividendos mesmo, que agora em abril de 2022 ela disse que iria pagar 887 milhões em dividendos, aí isso daria cerca de 29 centavos, um pouco mais de 29 centavos. Foi 30 centavos aqui que apareceu. É, 30 centavos. por ação no dia 29 de abril agora de 2022. Lembrando que no quarto tri de 2021, gente, como nós estamos falando, ela lucrou um pouquinho menos do que acreditava-se, mas foi sim 545,7 do trimestre. Então, houve um avanço de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2020, e no acumulado do ano, nos 12 meses de 2021, 1,896 bilhão, aqui a alta foi mais discreta, 7,2% em relação ao ano de 2021. A grande questão é que será mesmo que a Caixa Seguridade hoje ela é um investimento mais lógico do que o Banco do Brasil do Brasil na visão do Daniel Negri? Essa foi a pergunta que o pessoal mais fez lá no Instagram, na minha lista privilegiada das pessoas que mandam perguntas. Então, o Brasil Seguridade, as duas pagam bons dividendos, as duas têm a questão dos contratos, as duas estão ligadas ao governo, as duas têm a terrível mão invisível do Estado como se os negócios como um todo não fossem passíveis de controle mas, enfim, deixa para lá. Das duas, qual o Daniel enxerga com mais bons olhos hoje? Então, na minha visão, o que acontece é que o mercado ele precificou bastante o resultado do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade que a gente já falou que veio muito por causa do resultado financeiro aquele descasamento do IGPN. Mas não adianta, o mercado ele está vendo aquele múltiplo ali ele está vendo o número maior então ele está migrando para a BB Seguridade. Da mesma forma como o mercado saiu do Bradesco por exemplo e foi para o Itaú nos bancos. E eu sempre gosto nesses mercados que são mais maduros nesses setores que você sabe que não tem muita variação e que provavelmente o que está atrás vai buscar o que está na frente e assim por diante que você fique sempre no que está atrás. Então, da mesma forma que eu falei que talvez estava com mais desconto ali naquele momento que já tinha subido o Itaú e o Bradesco ainda não que talvez a melhor movimentação seria a Bradesco agora a melhor movimentação vai ser a Caixa Seguridade porque ela acabou ficando para trás. O BB Seguridade já foi lá de 19 para 26 por exemplo então agora faz muito mais sentido a pessoa investir na Caixa Seguridade. o que aconteceu é que no terceiro trimestre de 2021 o ABB Seguridade saiu de 975 milhões de lucro líquido ajustado para 1 bilhão 226 milhões enquanto isso a Caixa Seguridade subiu de 492 milhões para 545 então subiu muito pouco e aqui a gente já vê também o tamanho da Caixa Seguridade ela é metade do Banco do Brasil mais ou menos porque ela não tem esses negócios de distribuição se você tirar o negócio de distribuição do Banco do Brasil você já tem um valor muito mais próximo então eu particularmente acredito que nesse momento nos preços atuais seria a Caixa Seguridade uma um case melhor uma recomendação melhor comparado com o Banco do Brasil Seguridade também por causa dos contratos como a gente falou no início Uma outra pergunta também que chegou aqui foi assim no IPO ela estava cara considerando o cenário que tínhamos na época da abertura do capital ela de fato foi precificada com um otimismo exagerado considerando que na época já havia projeções de que a economia não andaria de uma forma tão leve tão tranquila Eu discordo que tinham essas projeções abriu o capital no início do ano de 2021 no início do ano de 2021 as ações estavam muito caras tanto que ela bateu o all time high do Ibovespa mesmo assim a gente precificou ela bem para baixo a gente botou ela com preço-alvo na época de R$8,15 então você vê que a ação está chegando nesse valor ela bate nesse valor só que o mercado hoje mostra que ela é uma empresa que já cresceu um pouco mais os resultados cresceu pouco mas cresceu então na minha visão você sabe que a minha avaliação de BB Seguridade é um preço-alvo abaixo do preço-alvo atual então na minha visão entre as duas seria a caixa de seguridade caixa de seguridade para mim recomendação de compra e BB Seguridade seria recomendação neutra a verdade é essa teve um aumento pequeno de 7,2% no lucro teve mas ok isso acontece quando a gente pega o resultado dela se a gente pegar só a receita por exemplo olha só que interessante é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em empresa de seguro porque é importante a empresa estar crescendo então ela teve R$2,451 bilhões de receita em 2021 2020 já foi R$2,165 bilhões em 2019 foi R$2,6 bilhões então ela subiu também em 2018 foi R$1,671 bilhões sim aí vai 2017 R$1,530 bilhões 2016 R$1,261 bilhões e aí acaba porque ela foi inaugurada foi fundada em 2015 então você vê que em 5 anos ela dobrou já a receita dela e por que isso? porque ela é a terceira se ela fosse a primeira ela não ia conseguir isso agora o lucro saiu de R$1,82 bilhões para R$1,896 bilhões subiu um pouco menos ela perdeu um pouco de margem ela agora está tendo que se encontrar com esses novos parceiros não é mais a UISA a coisa já estava azeitada então você tem um pouco de sinergia para entrar aí no meio entendeu? então na minha visão hoje ela está com uma das menores margens líquidas que ela tem sabendo que tem muito de equivalência patrimonial e essa margem líquida é 77% por exemplo sim lá atrás era 84% 85% então quando eu falo que é recomendação de compra eu nem estou pensando ciclo também estou pensando em volta para aquelas margens de 80 e poucos por cento e coisas do gênero então às vezes ela nem precisa subir tanto a receita mas o lucro pode subir só da própria melhoria das sinergias que existem da própria gestão de entrar em velocidade de cruzeiro como eu falo aquela empresa que para de fazer tantos investimentos e ela mudou o negócio chega uma hora que ela entra em velocidade de cruzeiro quando ela entra nessa velocidade de cruzeiro ela acaba tendo uma melhora das margens exatamente e como tu comentaste desse material ele está disponível no site se eu não me engano só para o assinante quando ocorreu o IPO da caixa de seguridade caso alguém não tenha lido ainda e tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o negócio basta que você entre ali no site vai ter um lugarzinho ali em cima para você fazer a sua busca digita o código da empresa ou o nome da empresa e vai aparecer para você então a análise do Daniel Negri do negócio e também claro considerando na época que foi escrita essa questão da precificação lembrando então que do IPO até hoje houve uma desvalorização de quase 17% no ativo hoje a cotação dela fica na casa dos R$8,30 o mínimo que ela já bateu foi R$7,80 mais ou menos R$7,80 é alguma coisa no fechamento mas essa inquieta tem a ver com a questão macro não tem a ver com o resultado em si é isso que eu ia falar então você que entrou no IPO você que estudou o negócio e que acreditou na tese no negócio gosta do setor entende a previsibilidade gosta da geração de renda dos dividendos que é proporcionada por esse tipo de empresa precisa sempre lembrar que afinal de contas nós tivemos uma pandemia em 2020 nós tivemos uma continuação da pandemia em 2021 nós tivemos uma inflação que veio desde então aumentando um poder de compra que foi comprometido da maior parte da população aliado a uma taxa de juros que a gente sabe está sempre muito ligada à análise seguradora é aquela máxima nossa mas então a Selic aumentou o resultado financeiro das seguradoras explode em contrapartida ainda com a Selic mais alta vende-se menos seguros porque o poder de compra dessa população acaba sendo comprometido a gente falou sobre isso lá na Porto Seguro a gente falou automóveis da cadeia automotiva e tem uma relação direta com isso também mas é importante agora o Pathy eu acho que é importante a gente falar sobre um ponto que é talvez uma das principais linhas de receita da caixa de seguridade que é a parte do prestamista do seguro prestamista você chegou a falar certo de forma correta com relação ao aumento de seguros que tem aí morte invalidez perda de renda doenças graves falou sobre a questão do pronanto então quer dizer normalmente você acaba tendo uma venda casada de um seguro junto com isso prestamista dívida zero enfim um monte de coisa dessas e aí o que acontece é que nesse ano a gente já começa a ter uma queda dos prêmios emitidos do prestamista então você tem uma redução disso o mercado acaba precificando que pode ter uma redução e essa é uma linha de negócios importantes mas o que eu gosto de trazer é o seguinte é que quando teve esse aumento como era um seguro prestamista de uma coisa também do governo que tinha muita quantidade de gente o que acontecia com a comissão a comissão ia lá embaixo então no segundo trimestre por exemplo 2021 bateu 39,8% o comissionamento do prestamista então é o percentual do prêmio ganho terceiro trimestre 40 no quarto trimestre já foi para 43 então por um lado reduz o prêmio emitido por outro lado o comissionamento não cai tanto assim porque aí vai entrar os seguros prestamistas que são entre aspas reais que não tem a ver com a sinistralidade da covid não é com a sinistralidade mas com a questão da covid ou qualquer coisa do gênero então é um outro ponto que é importante também que às vezes a empresa vai ter um aumento de receita mesmo com uma redução de prêmios emitidos é e é importante lembrar que a câmara aprovou se eu não me engano na semana passada o texto que prorroga então a vigência até o final de 2022 desse programa do Pronamp que havia a princípio sido estimado encerramento no final de 2021 ou seja aquilo que você tem lido com frequência nos relatórios do Dica de Hoje afinal de contas a nossa equipe de analistas faz sempre a análise do cenário macro também você tem que entender que muitas dessas empresas que ou estejam na carteira do Dica de Hoje ou não afinal de contas eles fazem também análise de empresas que não necessariamente estão na carteira podem ser prejudicadas ou de alguma forma sim ajudadas por essa questão macro por um programa específico por uma questão específica como por exemplo essa questão dos riscos maiores em relação ao seguro rural isso virou notícia nas últimas semanas em grande parte dos jornais econômicos então gente isso sim afeta algumas projeções que os analistas fazem para determinadas empresas então essa questão da prorrogação do Pronamp é uma que acaba afetando sim a forma como se enxerga determinados negócios no curto prazo por isso é sempre importante sim que o cenário macro esteja aliado ao cenário micro e pensando nisso então eu vou fazer aquela pergunta ótima para o Daniel você acredita que de fato manter seguradoras na carteira para 2022 seja um ótimo negócio porque elas vão sim ser ajudadas por essa questão da continuidade do aumento da Selic em contrapartida sem um grande recuo ou um recuo comprometedor nos números operacionais ou seja na receita sim considero acho que é importante a pessoa ter seguradoras na carteira eu só não acho melhor do que elétricas e bancos nesse momento seguradora seria aquele top 3 de segmento nesse momento para você surfar 2022 agora isso não significa que na minha carteira eu já não esteja comprando outros tipos de ativos já pensando 2024 2025 coisas do gênero exatamente aí já seriam outros ativos completamente diferentes aquela pessoa eu sempre repito isso aquela pessoa que pensa só curto prazo qual o melhor para 2022 você compra aquele melhor para 2022 depois de 2023 qual o melhor para 2023 a pessoa provavelmente vai ganhar menos dinheiro do que aquela que se prepara para o 2024 2025 porque porque às vezes você está preparado para 2024 2025 mas aí vem uma surpresa grande o mercado antecipa e você ganha em 2022 exatamente então às vezes acontece isso e claro vale lembrar você também que não é assinante do Dica de Hoje existem várias carteiras aqui dentro né chefe tem a carteira para a pessoa que quer acumular para a previdência tem a pessoa que já está aposentada e que quer fazer uso desse valor para continuar pagando as contas enfim vivendo tem aquela outra carteira que é também para quem gosta um pouco mais de risco né small caps tem tem carteira para quem está começando empresas mais consolidadas que a beginner você tem carteiras internacionais que tem 6 7 carteiras internacionais você tem carteira de fundos imobiliários que eu costumo dizer assim aquela carteira que vai te levar com segurança mas ela não vai te deixar multimilionário exatamente é cara eu acho que é interessante tem muita gente que busca exatamente isso né ela não quer virar multimilionário ela não quer entrar na lista da Forbes né ela não quer ter 100 milhões ela quer chegar lá no objetivo dela com segurança gerando renda etc então para que tomar risco de um monte de small cap na carteira ou qualquer coisa do gênero cada um tem um perfil acho que a pessoa tem que entender isso né e parar de se comparar com o próximo acho que isso aí está matando um pouco a nossa sociedade as pessoas querem ficar se comparando elas deixam de viver a vida delas deixam de ser elas próprias enfim então se conheça às vezes você não vai querer a maior rentabilidade do teu grupo de amigos você só quer chegar em segurança no teu objetivo final e aí talvez a tua carteira vai ser uma outra tipo a caixa seguridade mesmo seria uma empresa que talvez pudesse entrar numa carteira igual de capreve que é essa de dividendos tem uma partezinha ali da dica de hoje ações que ela poderia entrar também ali né com risco um pouco mais médio empresa de pagamento de dividendo ela poderia ser uma empresa ali periférica tranquila mas seria mais ou menos por aí a ABB Seguridade em 2017 até 2018 ela chegou a fazer parte da dicações e aí a gente recomendou venda quando ela bateu 31 reais lá atrás eu achei muito exagerado 31 bateu em algum momento lá atrás hoje em dia você só vai conseguir ver o 31 reais no gráfico sem ajuste o gráfico ajustado já teve um monte de dividendo depois exatamente e aproveitar para falar nessa questão de você prestar muita atenção e tomar cuidado né para não perder o controle e não acabar perdendo mais dinheiro do que o necessário tem um podcast dessa da semana passada intitulado Escolha Suas Batalhas onde a gente fala justamente sobre isso para que você tenha muito cuidado para não acabar perdendo o tempo produtivo no trabalho que gera de fato a sua renda na sua profissão em busca de coisas que funcionam muito bem nas redes sociais mas que na vida real na prática elas são bem diferentes eu acho que o primeiro passo para isso é a pessoa parar de pensar como é que fala parar de pensar rentabilidade o primeiro passo é isso a pessoa ficar comparando rentabilidade é o primeiro passo para a pessoa se dar assim mal nos investimentos porque ela fica muito pilhada em tentar aumentar a rentabilidade dela poucas são as pessoas que conseguem manter o racional da rentabilidade e manter a racionalidade nos investimentos também porque não adianta às vezes você está certo você está correto mas o mercado vai demorar um ano para perceber que você está certo aí você vai ter que apurar uma rentabilidade mais baixa o próprio Warren Buffett aí nos últimos 10 anos 11 anos ele teve rentabilidade abaixo do S&P 500 e aí agora o S&P 500 está patinando e as empresas dele estão voando então ele está tirando toda a diferença agora 10, 11 anos depois mas o cara já tem 70 anos de mercado então ele já tem noção de como é isso é difícil ter uma pessoa física talvez até eu mesmo não tivesse essa paciência de 10, 11 anos perdendo do início é e aí me lembra também que tem um outro podcast chamado Sinta-se em Casa mas lembre que não está então essa ideia de que você é especial e vai vencer o mercado ela não é verdadeira em 99,99% dos casos e quanto mais a gente falar sobre isso mais a gente contribui sim com uma questão mais equilibrada de educação financeira de que nem vender sonhos e nem vender um pessimismo absurdo onde acredita-se que qualquer tipo de renda variável seja de fato uma perda de tempo pois significa que se você tiver pouco dinheiro você não chega a lugar nenhum então não é nem 8 e nem 80 eu costumo falar isso também sobre a questão das estatais afinal eu como pessoa física gosto de investir em estatais existem pessoas que passam longe de estatal que não suportam pensar em empresas estatais então de novo perfil o que não pode acontecer é você prejudicar a sua vida desequilibrar a sua vida por conta da compra de uma ideia de que é rápido de que é fácil de que todo mundo ganha sempre ganha o tempo todo sem nenhum tipo de oscilação isso não acontece em lugar nenhum e qualquer pessoa que esteja no mercado há alguns poucos meses sabe muito bem disso e sabe também que contar com a ajuda de um bom analista de uma pessoa que de fato compreenda o mercado e compreenda a empresa que de fato corra atrás para ter as informações certas que entre em contato com a empresa que está falando ajuda bastante e evita que você perca muitas horas do seu trabalho mesmo da sua vida produtiva daquilo que de fato gera a sua renda de subsistência buscando um diferencial buscando aquele gatilho aquele ativo super interessante que vai fazer a sua vida mudar então quando a gente fala das carteiras aqui do Dica de Hoje a gente fala justamente para mostrar para vocês que existem possibilidades assim como o Daniel disponibiliza muito material gratuito como a gente faz aqui vários podcasts falando sobre livro falando sobre economia falando sobre negócios é justamente no intuito de levar informação e discutir cada vez mais negócios porque a gente infelizmente vê com muita frequência inúmeras discussões em relação a opinião o que eu acho o que eu acredito criticando uma coisa que é ruim uma coisa que é boa mas a gente vê pouca discussão de dados e de informações então eu acho que isso é muito você tem todo o direito de não gostar de empresa estatal obviamente você tem as suas justificativas quem gosta também tem todo o direito de gostar e todo o direito de investir e cada um vai ser feliz desse jeito talvez um ganhe mais o outro perca menos né mas é a vida né mas estatal eu gosto sempre de dizer o seguinte estatal para mim é arbitragem se você olhar no longo prazo você comparar por exemplo Banco do Brasil com Itaú 15 anos cara o Itaú passa de longe por exemplo né se você comparar a estatal com aquela outra que é né mais consolidada você comparar a CENIG com a Equatorial a Equatorial vai de longe entendeu se você comparar sempre a estatal com a outra não estatal a não estatal anda muito bem agora você tem alguns períodos que você consegue fazer uma arbitragem boa então só para dar um exemplo por exemplo a pessoa que estava comprada em Sabesp a empresa subiu de 35 para 50 por causa da possibilidade de talvez privatizar se o Tarciso por eleito cara para mim o 50 já é venda entendeu eu não vou ficar esperando para ver se ela vai ser privatizada para ver se ela chega em 60 ou 65 então é algo similar ao que eu faço em Petrobras né o próprio Banco do Brasil aí batendo lá no valor patrimonial já é um valor que cara embora para outros bancos fosse barato para ele já é algo que eu tomaria um pouco mais de cuidado e por aí vai então para mim é arbitragem para mim é arbitragem você vai comprar quando está barato e ninguém quer até porque você ganha muito dividendo e aí depois você vende no momento que tiver alta quando vai acontecer o momento não sei pode demorar um ano dois anos três anos pode ser em um mês igual aconteceu essa história do Tarcísio enfim é isso mas aí eu faço venda vendendo opção né ganha mais dinheiro exatamente inclusive a gente esqueceu de falar tem também a carteira de opções né chefe sim inclusive semana que vem vai ter o poder das opções que é um workshop aí bem legal que vou estar eu e Marcelo Meurer que é o head de opções que a gente vai falar muito sobre estratégias e nenhuma estratégia dessas assim não é nada de fique milionário da noite para o dia nada disso tá estratégias você vai ganhar aí com consistência dois, três, quatro por cento ao mês e que é muito legal para você aumentar e melhorar a tua capacidade de aporte melhorar e reduzir o teu prazo até tua aposentadoria até teu objetivo vale muito a pena olhar também tem uma última coisa que eu queria falar da Caixa Seguridade sabe o que que é? que o ela tem um agrupamento de resultados que aí ela tira da equivalência patrimonial e que é muito interessante no resultado e que dá para comparar bem com o Banco do Brasil com a BB Seguridade então o que você quer ver a parceria as caixas que são a soma daqueles negócios todos que a gente mostrou naquelas todas empresas você vai ver que teve ali uma margem operacional de 565 milhões e teve um resultado financeiro de 301 milhões isso gerou um resultado líquido de 345 milhões nesse trimestre a parte da Brasil segue seguros por exemplo deu 540 milhões então já dá para a gente ter uma ideia quando a gente compara isso a parceria do Banco Pan deu 22 milhões como a gente falou antes aí exatamente o equivalência patrimonial e o negócio de distribuição deu 193 milhões aí quando consolida tudo dá 545 então a gente consegue perceber tá o as diferenciações ao longo do tempo a gente vai conseguir ver se o negócio de distribuição está crescendo mais se a parceria do Balcão Pan se a parceria a caixa no futuro a gente vai ter uma análise muito melhor da caixa de seguridade esse é um outro ponto também por isso que eu sempre coloco um desconto para IPOs porque tem algumas coisas que não adianta só com a experiência de olhar o material de olhar os resultados histórico é importante com certeza histórico é importante não adianta não é uma questão de repetição não é isso que o analista faz o analista não pega o histórico e repete replica não mas ele usa o histórico afinal de contas as gestões elas tendem a se comportar de forma muito parecida conforme os ciclos vão acontecendo se você pegar qualquer empresa que esteja no mercado há mais tempo você vai entender o que eu estou falando é claro que ao longo do tempo a gestão vai mudando mas se você pegar um histórico mais curto você vai ver que as estratégias que a empresa adota estão diretamente ligadas ao perfil daquele grupo de gestores agora você quer ver uma coisa você quer ver uma coisa que eu não gosto na caixa de seguridade já que a gente falou bem na caixa de seguridade por exemplo quando você pega despesas administrativas da BB Seguridade você pega ali 17,7 milhões em 2021 a caixa de seguridade foi 20,3 milhões só no quarto trimestre foi 69 milhões no ano enquanto a BB Seguridade se reduziu 6,9% a despesa a caixa por exemplo subiu 28% é claro que tem IPO aí no meio que botou pra cima essas despesas deve ter muita despesa extraordinária mas é um ponto que me chama atenção por exemplo e que eu já fico meio pé atrás por exemplo a eficiência da BB Seguridade em termos de despesa é muito melhor do que a da caixa de seguridade então esse por exemplo seria um ponto que eu vou olhar com mais lupa nos próximos períodos se a empresa vai melhorar a parte administrativa vai tentar reduzir despesas ou não é mas tem um outro ponto inclusive a gente falou bastante sobre isso alguns anos atrás quando empresas de saúde fizeram IPO e nós fizemos comparação claro lembrando que hoje hoje é o dia das dias pois então lembrando que a minha parte é justamente a análise da operação e não a precificação do ativo mas é muito importante que você entenda que nós da gestão quando entramos em uma empresa a gente entende que existe um limite quando você tem uma empresa que já é enxuta que já é redonda existe um limite do que você consegue reduzir de custo sem prejudicar a operação então custo gente não é aquela coisa que tu vai tirando 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 eternamente não é assim que funciona agora em contrapartida quando tu tem um negócio quando tu tem um grupo por exemplo vamos a ambipar que o chefe fala bastante sobre ambipar enfim que tem bastante material que você pode estudar aqui no Dica de Ouro você tem uma empresa que faz novas aquisições essas novas aquisições ou o caso mesmo da Tupi que anunciou uma aquisição ontem que podem vir com margens menores e que a gente sabe vai levar leva um tempo para qualquer empresa que faça uma fusão muito grande conseguir sinergias desse grupamento de sistemas mas elas cedo ou tarde se a gestão for eficiente elas acabam acontecendo então essa redução de custo ela precisa sempre ser analisada no contexto do que está acontecendo com aquela empresa na estratégia daquele negócio então isso é muito importante que fique claro e isso vale também para que você entenda que diferentes segmentos tem diferentes estratégias em relação a custo e capex muita gente assustada por exemplo com fintechs que tem um capex muito elevado com empresas que estão no próprio segmento automotivo que vem aí indústria vem aí não já está aqui indústria 4.0 5.0 que tem necessidade de inovar mais de investir mais em tecnologia e que isso acaba pesando no resultado final comprometendo parte da margem e as pessoas às vezes podem achar isso não tão eficiente mas é o contrário então tem empresas que estão dentro de segmentos que se elas não inovarem elas morrem tem outras empresas que estão dentro de segmentos como por exemplo a caixa de seguridade que são consolidadas e que se traçarem uma estratégia adequada tem condições de reduzir esses custos e de conseguir ganhar mais mercado vai acontecer? não sei ninguém sabe nem as próprias empresas tem certeza mas claro que elas trabalham para que isso aconteça né? Exato é muito por aí mesmo mais alguma coisa? Empresas hoje em dia que tem tem inclusive custo que é maior do que a própria receita dela Exatamente às vezes isso é temporário por um evento específico inclusive a gente teve empresas aí do setor de tecnologia que eu particularmente acho que estão muito bem posicionadas e que tem uma grande demanda futura previsível que tiveram uma geração de valor negativa então assim opa o que aconteceu? aí tu vai ver e vai entender que é um evento ali mais pontual agora isso significa que a empresa dizer que é pontual não vai acontecer no próximo eu não posso colocar a mão no fogo pela empresa vou ter que esperar o próximo trimestre então é sim análise de negócio e quem trabalha em gestão sabe bem disso em projeto é um exercício de paciência as coisas não acontecem quando você quer as coisas acontecem porque são resultado de um conjunto de pessoas e de variáveis trabalhando juntas enfim para resumo de conversa então você pôde compreender que o Daniel Negri gosta de caixa de caixa de seguridade de que na comparação com a BB de seguridade apesar dela estar com os indicadores um pouco mais altos um pouco melhor precificada na verdade quem viu desculpa na verdade quem viu nosso outro podcast sabe que eu prefiro entre essas a Porto Seguro mas assim aí seria na ordemzinha seria Porto Seguro compra forte caixa de seguridade compra e BB Seguridade é neutro exatamente considerando se BB Seguridade for a 30 aí vira a venda para mim não tem motivo da valer e assim como se a Brasil Seguridade voltar a 17 16 é outra abaixo de 20 já é compra exatamente bom chefe quer se despedir aí do pessoal bom gente eu queria agradecer aí de novo tá aqui obrigado e obrigado por estarem ouvindo aí já passamos de uma hora é importante sempre vocês tomarem cuidado quando vocês investam nunca se esqueçam que é o dinheiro que vocês trabalham tanto para conseguir fazer esses investimentos então a gente tem que ter um pouco mais de diligência a gente precisa se preocupar um pouco mais com ele e saber que não adianta você achar que é só investir e esquecer porque você tem que acompanhar pelo menos o mínimo então eu acho que o recado é esse é uma empresa que nesse ano deve andar bem pelo menos na minha visão pelo menos a parte financeira vai conseguir andar legal então quer dizer já é como se ela estivesse trabalhando com vento a favor a gestão teria que fazer muita bobagem para não ir bem as empresas de seguro e aí a gente já viu a Porto Seguro já subiu um pouco a BB Seguridade subiu também eu acho que seria um movimento natural a Caixa Seguridade subir também então pode ser aí um curto prazo também então gosto da Caixa Seguridade nesse valor exatamente e já que a gente falou de todas as carteiras vou citar que também a carteira plena que o Daniel também participa que reúne aí essa parte de opções a parte internacional a parte de renda fixa a parte de renda variável e eu fico sempre muito feliz assim como quando a gente falou sobre a Dica Beginner na semana retrasada da analista da Dafne é muito legal e isso é uma das inúmeras qualidades que o Daniel tem parte dos analistas que assinam essas carteiras e que fazem essas recomendações fez o curso de análise fundamentalista avançado aqui do Dica de Hoje então eu sempre fico muito feliz e o pessoal teve bastante pergunta lá no Instagram que a gente falou da Dafne que ainda não conhecia a carteira de Dica Beginner mas ficou interessado porque justamente estava com dificuldade em fazer uma análise mais aprofundada dos negócios e não tem tanto material gratuito com precificação então existe muita gente que precisa desse auxílio então é muito legal saber que o Dica de Hoje faz todo esse trabalho e também que esses analistas hoje que assinam essas carteiras estudaram com a gente aprenderam com a gente e seguem aí evoluindo na profissão enfim obrigada imagina muito obrigada pela audiência e cuida da garganta pois é começa o outono o frio começa a aparecer a garganta sofre não adianta muito obrigada pela companhia de vocês espero que vocês tenham gostado do nosso podcast da nossa da nossa conversa da nossa troca de informações lembrando que também tem outros podcasts mais curtos onde eu falo sobre livros onde a gente fala sobre gestão outros onde o Daniel faz um giro de mercado comentando aí os principais resultados comentando amanhã vai ter amanhã vai ter porque vai sair hoje produção da Vale e é algo que me interessa muito porque você sabendo a produção da Vale no sistema sudeste você tem uma ideia também de como vai ser a CSN mineradora vai ser bacana ela acaba sendo um parâmetro para o resto do setor enfim então tem podcast para todos os gostos eu espero que vocês aproveitem e claro continuem mandando sugestões de livros sugestões de assunto e a gente vai então se encontrando ao longo da semana muito obrigada pela companhia uma ótima e a gente se vê no próximo podcast um abraço para para Tchau, tchau.